Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu vim hoje fazer aqui um arranjinho pra gente, eu fiz por esses dias, né, um arranjinho de cravos, os cravos mais assim, mais difíceis, né, mais trabalhados, então, hoje eu vou trazer aqui um arranjinho bom pra cozinha, pra alguma coisa na cozinha, pra capinha de almofada, enfim, onde você quiser utilizar. Eu vou fazer aqui um arranjinho bem simplesinho, bem fácil, daquele cravo que eu gostava muito de pintar, pintei muito logo quando eu comecei, porque ele é muito, muito básico. Olha só, aqui eu fiz um círculo assim, bem achatadozinho, aqui eu tô fazendo aquela base de sustentação, aqui outro círculozinho, é apagadinho mesmo, sei que fica difícil pra você visualizar, mas é que eu ainda vou trabalhar isso aqui, pra chegar na ideia do nosso cravo. Se eu já fizer marcado e no tecido, gente, muito marcado, não vai dar certo, vai ficar muitas manchas, não vai ficar legal não. E aqui outro cravinho, deixa eu fazer aqui a base, que a gente pode colocar os botões, folhas, feita muito, pronto. Então, aqui, olha, eu costumava fazer assim, bora, vamos lá. Aqui, aqui, mais uma aqui. Aqui, assim. Várias pétalazinhas. Aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Aqui, eu vou colocar também, isso aqui eu vou fazer ele mais assim, mais pra frente. Pronto, deixa eu fazer esse aqui bem lateral. Aqui, mais um. Acho que agora já tá dando até pra você ver melhor. Pronto. Esse daqui que tá bem de lado, eu vou colocar, olha, aqui assim, essa palazinha passando. Esse daqui também tá bem lateral, eu vou colocar também essa palazinha assim, fazendo o acabamento, tá? Esse daqui não vai aparecer, tá? Um pouquinho mais virado pra nós. Aqui, eu vou trazer uns cabinhos, eu vou fazer um arranjinho indo para cá. Assim. Aqui, assim. Aqui. E vamos tirar uns botões. Aqui, eu vou trazer um botãozinho, deixa eu ver pra onde eu vou tirando esses botões. Um botãozinho é bem facinho também de ser feito, viu? Bem fantasia, isso aqui. Aqui, assim. Trazer mais botõezinhos, deixa eu puxar por aqui, assim. Deixa eu ver se dá pra você ver essa parte aqui de cima, né? Deixa eu trazer vocês mais pra cá, um pouquinho mais pra cá, espero que dê pra ver. Aqui, assim. Olha só. Um botãozinho aqui, a gente pode colocar vários botõezinhos. Mas antes, como eu quero que o meu arranjinho venha pra cá, vamos tirando folhinhas. Vou puxar aqui a ideia de folhinhas. Por aqui, eu vou trazer mais folhinhas. Deixa eu trazer aqui pra cima. Deixa, né? Vamos puxar aqui mais botãozinho. Pronto. Eu vou colocar um botãozinho para cá também. Olha, esses arranjinhos, assim, eu gosto de colocar ele meio que na quina aqui do meu trabalho, sabe? Sim. E aí, eu venho puxando ele pra cá. Vou trazendo, vou crescendo ele pra cá. Você olha, dá a impressão, né? Que tá meio tronchinho. Mas é por essa razão. É o apoio que eu gosto de dar a eles, assim, no meu tecido, tá certo? Então, aqui eu vou acender bem esses detalhes todos, pra você ver direitinho, tá certo? Vou acender isso aqui juntinho com vocês. Pra quem acha que o desenho fica muito clarinho, aí nessa hora vai entender melhor. Olha só, aqui eu faço um copinho, tá vendo? Uma tacinha, né? Aquele, aqui embaixo, aquele formato. Aí, aqui, olha, eu parti em uma, duas, três, quatro cepalazinhas. De dentro dessas cepalazinhas saem as pétalas. Elas são estreitinhas aqui embaixo, elas são mais largas aqui em cima e irregular na parte de cima. Pessoal, você vem, tá soltando aqui um pouco? Você vem e faz irregular essa borda, entendeu? Aqui, olha, irregular. Aqui, irregular. E vamos continuando aqui, olha. Toda essa partezinha aqui de fora fica bem irregular, bem tranquilo de ser feito. E de ser pintado também, você vai ver. Agora, aqui, olha, mais uma tacinha, que são as nossas flores, assim, abertas, nossos cravinhos. Esse aqui, eu fiz uma cepalazinha, uma failinha, mais uma cepala e outra cepala, tá? Agora, aqui, olha, aqui, vamos fazer as nossas pétalas. Estou fazendo de fora, aqui já tô complicando mais, né? Estou colocando uma quantidade maior de cepala, de pétalas, aliás. Aqui, daqui vem mais uma, porque aqui, olha, elas vão se sobrepor, não é que é mais difícil? É porque essa daqui não tinha nada sobre elas, bem tranquilo. Mas essa daqui, ó, já tem essa daqui que vai cair em cima das outras. Aqui, olha, vai cair em cima das outras, e aqui, tá? Aqui, eu vou tirar o meu cabrinho. Deixar ele aqui. E aqui, eu vou tirar esse também. O botãozinho é muito simples. É, novamente, uma tacinha, mas fechadinha. Aqui, ó, aí, aqui você faz um corte, aqui você faz um vezinho também, outro cortezinho, e puxa esse cabinho de sustentação. Só isso. Os botõezinhos são bem fáceis, né? Mas vamos fazer essa outra florzinha. Aqui, olha, novamente aquela tacinha. Tá? Não vai ter essas cefalazinhas, né? Vai ficar aqui escondido atrás de... Olha só. Dessas pétalas. Viu que já complicou mais? Vamos experimentar esses três graus de dificuldade nessa pintura bem fantasia de cravo, tá certo? As cépalazinhas, as pétalazinhas em volta. Olha só. Elas não vêm até aqui embaixo, né? Porque tem essas outras. Temos outras que vai se sobrepor a elas, vai ficar sobre elas. Aqui, ó. Pronto. Trabalhou em volta. Agora, aqui, olha. Eu vou fazer aquelas que vão ficar aqui dentro. Mais uma. Outra. 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 E tá bom assim. Aqui, o cabinho que tá sustentando ela, vindo aqui pra baixo. E os botõezinhos são todos muito fáceis, né? Já percebeu? Que é tipo uma tulipa. Aquele copinho fechadinho. Um botãozinho de tulipa, né? E essa aberturazinha em cima. Mas eles ficam bonitos, sabe? Porque aqui, ó. A gente faz as cépalas. Eu gosto desses desenhos assim. Porque dentro, entre as cépalasinhas, fica aparecendo, né? Um tonzinho de flor. Aqui, vou deixar mais abertinho. Pronto. E aqui, a gente pode encher de folhas. Pode colocar várias, tá bom? Aqui. Não tem problema, os cabinhos. Aqui, isso tudo vai se perder. Vamos perder na pintura um pouco isso aqui, certo? Tudo se emendando por aqui. Eu vou fazer só folhas simples, sem dobrinhas. Porque eu quero um trabalhinho bem mais fácil. Pra gente fazer mesmo. Era aquele cravinho que gostava muito de pintar. Pintei muito esses arranjinhos assim. Aqui, eu vou tirar assim, olha, fechando. A base do meu arranjinho. Deixa eu tirar a folhinha pra cá. Aqui, vai soltando um pouquinho o tecido. Esse tecido é papelinho. E vou trazendo para cá. Fazendo as folhinhas menores, maiores. Aqui, também vou colocar. Puxar mais um aqui. Pronto. Acho que tá bom, né? Já tá bem enfeitadinho. Bom, gente. Logo mais eu volto pra gente fazer a pintura desse arranjinho, tá bem? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!